A vistoria faz parte de uma ação ajuizada pelo Ministério Público contra a Prefeitura de Paranavaí, pedindo uma solução definitiva para o local, que durante anos tem sido um problema para os moradores da Vila Operária e de bairros vizinhos. A juíza Maria de Lourdes esteve no buracão realizando a inspeção no terreno, que é utilizado para o descarte de lixo, e aproveitou a oportunidade para conversar com os moradores sobre uma possível solução para o problema enfrentado por eles. O ato que nós realizamos aqui hoje é um ato dentro do processo de uma das formas de produção de prova. Foi até postulado pelo Ministério Público e por isso nós estamos aqui hoje. E a ideia era averiguar em loco exatamente as condições em que estão postas a controvérsia que está no processo. Nós não proferimos aqui hoje nenhuma decisão, foi uma visita exclusivamente para avaliar o que está no processo e como está aqui a situação prática. A Sueli mora no bairro Tanamara há mais de 30 anos e segundo ela, de uns anos para cá, a situação do buracão piorou ainda mais, devido às queimadas e o descarte irregular. A questão do buracão há mais de 30. Agora, a situação causada com esse transtorno todo que nós temos passado é de alguns anos para cá, na questão de jogar entulho, lixo, enfim, mais ou menos de 2015 para cá, que a gente tem sofrido bastante com essa situação. Na verdade, o que é que nós estamos pedindo para o nosso poder público da cidade? Que realmente feche. Nós não queremos assim alguma alternativa, nós precisamos que isso aqui seja fechado. Porque hoje, gente, já não é mais um buracão. De verdade, agora já virou um lixão e nós não podemos aceitar e nós não queremos mais isso para nós aqui. De acordo com a Prefeitura, a intenção era cumprir as medidas judiciais com mais antecedência, mas com a necessidade de iniciar um novo processo de licitação específico, o prazo foi ampliado. Agora, a Prefeitura estuda a viabilidade da contratação de uma empresa privada para assumir a vigilância constante do buracão da Vila Operária e fazer o controle de acesso, outra determinação judicial. O município recebeu essa ação civil pública do Ministério Público e houve uma liminar. Nessa liminar, nós fizemos o conserto dos alambrados, colocamos o portão de acesso que não tinha, exatamente, e as placas também de identificação. E como outras medidas para tentar mitigar esse problema, que é um problema de longa data, um problema que não se iniciou nesses últimos anos, e sim um problema que data de mais de 10 anos, mas é obrigação do município resolver isso, O município estuda agora, é contratar uma empresa para fazer o controle de acesso e a vigilância. De acordo com o procurador, câmeras de segurança serão instaladas para monitorar o local 24 horas, e o município irá realizar o licenciamento de uma outra área para o descarte dos resíduos que antes eram descartados no buracão. É importante frisar que já foram instalados os postes para as câmeras de monitoramento, e essas imagens vão diretamente para a guarda municipal, para tentar verificar a possibilidade de fazer esse controle de acesso de forma específica. Mas contamos com a colaboração sempre da população, que é a maior prejudicada e está correta em fazer as reclamações dela, mas contamos também pela conscientização da população de evitar jogar os resíduos não permitidos no local. O município já iniciou um processo junto ao IAT de licenciamento do buracão do Becauser, é uma alternativa, então nós estamos tentando buscar essa habilitação desse lugar junto ao IAT, e justamente fazer essa destinação.